O ministro afirmou que o governo vai analisar as demandas dos movimentos sociais e reafirmou as metas para o programa em 2017. Ele destacou a contratação de 170 mil moradias na faixa 1, voltada para famílias com renda mensal de até 1.800 reais, a partir do mês de março. Nós vamos querer resolver problemas específicos de palafitas, nós vamos querer tirar a população da área de risco, nós queremos que aquele empreendimento que vai receber o nome de homenagem a alguém, homenagie uma área da cidade que está sendo atendida com aquele deslocamento. Vai ser deslocada uma população que é vizinha, vai ser deslocada uma população que convive há 20, 30 anos no mesmo local e vai ter o menor impacto da mudança geográfica do local, pelo menos convivendo com a mesma comunidade.